Apesar da decisão da Comissão Especial, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira que não é hora de conceder aumento salarial para o funcionalismo público e explicou o porquê. Nesse momento não há condições para nenhum aumento real, porque o que nós temos é que garantir a reorganização das contas públicas, os indicadores econômicos precisam melhorar e se os indicadores econômicos que eles melhorarem, vai melhorar a condição do próprio servidor. O que eu estava dizendo é que se a taxa de juros cair, o servidor que na sua maioria está endividado no crédito consignado, ele vai poder renovar o seu crédito daqui a pouco numa taxa de juros muito melhor que a taxa atual. Então isso é benefício para o trabalhador. Na hora que a taxa de juros cai, é benefício para o trabalhador. Na hora que a renda do trabalhador, na hora que o Brasil cresce, a renda do trabalhador cresce, você vai dar uma do setor público não, verdade, mas certamente um servidor é casado com alguém do setor privado. E se a renda do trabalhador do setor privado cresce, a renda da família cresce. Então a gente tem que entender que o equilíbrio fiscal é que vai trazer as condições para que o Brasil volte a crescer. É por isso que eu apostei tanto nessa PEC, vou apostar tanto na Previdência e estou falando com tanta clareza para as pessoas. Não é por má vontade que o governo ou o Congresso estão dizendo de forma clara que não há mais condição de aumento no curto prazo. Mas eu tenho certeza que no médio e longo prazo as pessoas vão entender que o que está sendo feito vai ter um impacto positivo na vida de cada um.